Me Dê a Mão Sentindo seu calor O Natal também chegou Iluminando o coração Pois a vida só é linda Se existir o amor Feliz Ano Novo pra você É tempo de sonhar Feliz Ano Novo pra você É tempo de amar Vem, me dê a sua mão Vamos festejar Vem, sentir emoção É tempo de sonhar O Portal Autônia Deseja a você e sua família Um Feliz Natal E um Ano Novo Com muito conteúdo positivo Em sua vida